Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Lente de contato e faceta laminada, precisa de substituição ou duram para sempre? Quem responde é o doutor Eduardo Rocha. Boa tarde, doutor Eduardo. Lentes de contato e facetas laminadas, também conhecidas como laminados cerâmicos, são opções restauradoras que têm uma longevidade bastante destacada. Cientificamente, é possível comprovar uma durabilidade de 20 a 25 anos. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário respeitar, dentre vários aspectos, três que são muito importantes. A qualidade do procedimento que está sendo realizado, ou seja, qual é a tecnologia embutida no ambiente de consultório, de forma que o paciente receba a melhor opção restauradora dentro daquilo que o mercado fornece. Qual é o laboratório de prótese envolvido, este também é responsável pela qualidade do procedimento. E os cuidados do paciente depois do tratamento concluído, especialmente no que diz respeito à higienização. E a forma de uso dos dentes agora restaurados com laminados cerâmicos. Então, esses três aspectos influenciam decisivamente na longevidade do tratamento. Então, é possível sim, ter as lentes de contato e os laminados cerâmicos por um tempo bastante razoável. É necessário que o paciente tenha consciência dos atos que levam a este resultado. E diante da dúvida, procurem um especialista, façam a consulta a um profissional para avaliar a sua condição clínica e aquilo que pode aumentar a longevidade do tratamento feito. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos.